Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Banco Inter? 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 Eita! Muitos bancos Inter aqui? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, recebemos mimos do Banco Inter que não para de receber, na verdade, nós não paramos de receber brindes do Banco Inter. Gente, é tanto brinde que vocês vão ficar doidos. É tanto dinheiro que eu recebi do Banco Inter que eu não sei o que eu vou fazer. notas de R$ 77,00. Esse Banco Inter não tem juízo, hein? Criou aí R$ 77. Com R$ 77,00 só que você compra quantos carros aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, é um dinheiro de diversão que o Banco Inter fez, né? pra trabalhar aí no Inter Orange e nas suas campanhas que eles fazem, né? Mas com essa quantidade dá pra investir, na verdade, né? Comprar, não vamos falar investir, né? Até nesse porquinho aqui, né? Daria pra colocar os dinheirinhos aqui dentro. Amigo do Joquinha, não é verdade? Mas como é dinheiro falso, eu não quero saber disso não. Vamos então mostrar os brindes que o Banco Inter deu. Primeiro veio pra mim aqui. Olá, Leandro. Está preparado pra curtir todas as vantagens do Pix? Vamos lá. Você já sabe que com a gente você pode contar, né? Sempre foi prático, rápido e gratuito. Agora vai ficar ainda melhor. O novo meio de pagamento do Banco Central vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todos os dias do ano. E já começa a funcionar dia 16 de novembro, que já começou, não é verdade, né? E o Banco Inter mandou pra mim aqui esse presente. E aí eu quero mostrar pra vocês os mimos, né? Você pode colocar esse aqui atrás do celular, inclusive. Tem aí o chaveiro de metal do Banco Inter. Você tem a capinha que você pode colocar aqui o cartão atrás do seu celular. Geralmente é assim que o pessoal faz, né? O bloquinho de notas que você pode escrever aqui, deixar seus recadinhos e tal, com a caneta do Banco Inter também. Veio pra gente aqui. Show de bola, né? Você que tem um iPhone, né? Veio aqui um suporte pra colocar no carro, né? Um suporte pra colocar também o carregador de celular, né? Para iPhone. Também aqui dentro dessa bolsinha que o Banco Inter mandou. Os dinheirinhos, né? Pra trabalhar agora a lembrar do Pix, né? Então, também veio de brinde aqui. O nosso porquinho famoso do Banco Inter, que sempre tá com a gente aqui também. O que mais? A garrafa. Essa garrafa é linda aqui, né? Essa garrafa aqui é show de bola. Uma garrafa bonitona. Você vem aqui, enche de água, né? Aqui, ó. Top, top, top. Essa eu gostei, viu? É bonita, né? Achei linda. Ó. Muito bom. O Danilo deve ficar doido comigo quando eu faço esse tipo de brincadeira. Agora, olha essa garrafa aqui. O Mesquita. Quando ele vem aqui, ele fica doido, né? Ele fica lendo. Dá pra mim que eu faço academia e tal. Olha que linda. Térmica, né? Bonitona. Deve custar horrores essa garrafa aqui, né? Muito bonita mesmo. Top, top, top. Essa outra aqui também, muito bonita. Também achei lindíssima. Térmica. Ó. Põe um cafezinho aqui, hein? Que que é isso aqui, hein? Ai, ai. Não é bobeira, não. É um guarda-chuva, né? Vai que tá chovendo, né? Eu vou aqui, ó. Pá. E fico me coberto aqui. Eu me cubro com o guarda-chuvinha do Banco Inter. Esse Banco Inter realmente é inovador, viu? Quem não conhece o Banco Inter, que nem eu, né? Mas é isso. O Banco Inter faz essas novidades mesmo, né? Chinelinho do Banco Inter. Olha aqui, o porquinho tá aí, né? Cadê? Tá lá o menininho pulando no cartão, né? Do Banco Inter. Show de bola. Tomar uma chineladinha no Edinho, ó. Ó. O Edinho fazer coisa errada, né, Danilo? Aqui, ó. Veio também. O que é isso daqui? É um suporte pra guardar um notebook, né? Aí, ó. Você pode pôr o notebook aqui dentro, ó. Pra proteger o notebook. Vai viajar. Legal também. Essa bolsa térmica aqui também. Achei lindíssima, né? Uma bolsa térmica do Banco Inter. Olha que linda. Quem faz comidinha fitness. Olha que legal. Olha isso. Que linda, né? Imagina viajar com uma bolsa dessa lindíssima. Agora, a mais bonita de todas é essa mochila, né? Olha que mochila linda, né? Top. Premium. Aqui dentro você já abri ela. Pode pôr notebook, né? Que é muito top mesmo. Porque deixar protegido o notebook, né? Muito legal. Gostei desses brindes, esses mimos que o Banco Inter mandou pra gente aqui. Agradeço de coração, realmente, o que chegou pelo Banco Inter. Muito legal. E vocês também, que são clientes do Banco Inter. Pode abrir uma conta totalmente grátis. Sem tarifa nenhuma. Sem anuidade nos cartões. Gold, Platinum e Black. Lembrando que o Black te dá acesso ilimitado a qualquer sala VIP pelo programa Lounge Aqui. O titular e os quatro adicionais que você tem direito junto ao cartão. Totalmente grátis. A conta é digital. Você faz transferência, pagamentos, saque nos caixas de 24 horas. Totalmente grátis. Sem tarifa nenhuma. É o único banco digital onde tudo é grátis. Cartão, saque, TEDs, DOC, PIX. Sem pagar nada. Além disso, você pode também abrir sua conta PJ. Ter crédito na conta PJ. Crédito na conta pessoa física. No cartão Gold, Platinum e Black. Cashback, também de graça. 0,25 no Gold, 0,50 para o Platinum e 1% para o Black. Se levar a chave Pix para o Banco Inter, então o Gold e o Platinum 10% a mais de cashback. E para o Black, 1,01 a mais de cashback. No Banco Inter digital, você abre a conta totalmente grátis. E nós temos o link de indicação aqui no canal. Basta você clicar aqui embaixo do vídeo. Quando eu falo embaixo do vídeo, é aqui embaixo que você vai encontrar o link de indicação. A minha indicação. E quem sabe você é aprovado com o cartão de crédito pelo nosso link do nosso canal. Tá certo? E mais um brinde, tá? Esse acabou de chegar. Realmente estava acabando a edição quando o porteiro me chama. Então eu parei e acabei de ver. Então faz parte dos mimos e brindes que eu recebi do Banco Inter. Agora, esse daqui é especial. Quero mostrar para vocês que realmente não tem como comprar isso. Isso aqui realmente é um brinde que eu tenho que agradecer demais o Banco Inter, literalmente, pelos benefícios e pelo carinho que eles têm com o nosso canal de sempre. Agora eu quero ler aqui o que veio para a gente. Então, São Paulo há três anos juntos. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, só que vocês estão vendo na tela do vídeo que eu estou lendo. Saudações, tricolores. Leandrão, como São Paulino e ou profissional que acompanha o clube com mais títulos internacionais do país, você deve saber que somos o patrocinador master do São Paulo Futebol Clube desde 2017. E que parceria de verdade não se encerra na primeira dificuldade. Porque patrocinador torce junto. Hashtag, né? Seguimos o tricolor mesmo durante uma pandemia. Vestimos o manto e jogamos juntos para superar todos os desafios. Já são mais de 600 mil tricolores junto à plataforma digital do Banco Inter 100% grátis. Nesses três anos, dividimos histórias e conquistamos muitas coisas juntos. Convidamos você a continuar acompanhando o São Paulo Futebol Clube, torcendo e apoiando todas as nossas batalhas. Lançamento da conta digital de São Paulo Futebol Clube, o cartão Morumbi. 30 mil ingressos repassados a R$ 1,00 para a torcida no último jogo do Campeonato Brasileiro. Hashtag, faixas no peito. Daniel Alves. Apresentação com a participação de correntistas. Dia dos Pais. Ação especial com ativação na camisa do São Paulo Futebol Clube. 600 mil são paulinos. Pois é, bancointer.com.br barra patrocínios barra São Paulo Futebol Clube. Esta foi a mensagem que o Banco Inter mandou para mim. Agora, o que eu achei realmente interessante nessa camisa, é uma camisa oficial, bonitona, né? Premium, né? Olha eu aqui. Do São Paulo, exatamente com todas as assinaturas, né? Dos principais jogadores do São Paulo na minha camisa do São Paulo Futebol Clube, né? Está aqui para vocês, da Adidas. Show de bola. Atrás da camisa, ela é toda branca, né? Ela com as listras vermelho e preto, que é a marca do São Paulo. Muito bonita, por sinal, adorei, né? Só falta eu vestir agora, né? E ainda é autografada pelos jogadores, entendeu? Prontinho. Vestido a camisa do São Paulo. Toda autografada pelos jogadores do São Paulo. Pois é. Muito obrigado pelo carinho, pela força de todos vocês. E muito obrigado mais uma vez ao Banco Inter, pela parceria sempre dando um apoio aqui para o canal. Agradeço de coração mesmo. Está certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado, conhecer os mimos, os brindes que o Banco Inter mandou aqui para o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos mais de 525 mil inscritos, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho